Os Novas Séries continuam a sair, aqui está mais um Novas Séries do Mês, e eles não vão parar de sair até as coisas entrarem novamente nos eixos, eu falo isso em todos os vídeos, e eu vou pedir uma coisa para vocês. Se vocês assistirem a uma série e gostarem, quando forem comentar no Instagram ou alguma outra rede social, coloque a hashtag Dica do Rabugento para eu encontrar e poder compartilhar. Isso vai facilitar demais a minha vida. E nessa quantidade enorme de séries que eu assisto, tem um monte que estão em inglês mesmo, sem legendas, e os rabugentos me perguntam onde foi que eu estudei. Na verdade, estudar, estudar, eu estudei muito pouco, eu aprendi e fui assistindo a filmes e séries, treinando o meu ouvido, aprender com o que a gente gosta é muito mais fácil. E o lance da conversação é importante, por mais que eu entenda tudo o que os gringos falam. Às vezes, quando eu vou conversar com alguém, parece que dá aquela travada, eu tenho que parar para pensar no que eu vou dizer. Para me ajudar nisso, eu uso o Cambly, um sistema para aprender muito mais fácil, que ajuda bastante para eliminar aquela vergonha que a gente sente antes de conversar em inglês. São aulas online particulares, via vídeo, e tem professores dos Estados Unidos, do Canadá e do Reino Unido, ou seja, você vai conversar com pessoas que têm o inglês como língua nativa sobre assuntos que você gosta. Dá para usar pelo computador ou por aplicativo, tem para iPhone e Android, e a conexão do vídeo é instantânea. Ligou ou falou, quando quiser, não tem horário fixo, e o Cambly ainda oferece material didático para quem quiser se aprofundar mais. Se você quiser experimentar, vai lá no site do Cambly, clica no link que está no primeiro comentário deste vídeo, usa o código NERDRABUGENTO assim mesmo, tudo junto, e você vai ganhar 10 minutos de conversação. Aprender inglês é mais fácil quando você fala sobre o que você gosta, por isso, aprender inglês com o Cambly é mais fácil. E eu assisto a um monte de séries ruins para que vocês passem menos tempo escolhendo e possam assistir apenas as boas. Nosso tempo nesse mundo é cada vez mais escasso, então pra que perder tempo com bobagens? E vamos ao que interessa. Um sujeito branco e inocente do meio-este americano se muda para um bairro de afro-americanos de Los Angeles e é mal recebido pelo vizinho negro. Essa comédia de situações usa o racismo ao contrário para tentar fazer as pessoas rirem e é tão ruim que parece ter saído do cesto de lixo de algum roteirista dos anos 90. Um casal cansado da rotina passa a se sentir mais jovem depois que um astro da música decide morar com eles. Parece que foram pegar outra ideia ruim do mesmo cesto de lixo do tal roteirista dos anos 90 que escreveu The Neighborhood. Pelo menos não é racista. Uma antologia de histórias de terror inspiradas em feriados, Halloween, Natal, essas coisas. Cada episódio conta uma história diferente, com uma hora e meia cada, tem um certo humor negro e se você estiver procurando algo para te ajudar a desligar o cérebro, encontrou. A única coisa realmente diferente aqui é que o Hulu solta um desses episódios por mês, não por semana. Janette é uma atriz que abandona a carreira para se tornar uma médium depois de receber o conselho de uma cartomante em um banheiro. Não é uma série fácil de encontrar, é até meio obscura, foi lançada apenas nos meios digitais, mas se você quiser se dar ao trabalho ela não é ruim, é até divertidinha e moderna. Poderia sim ser mais engraçada, mas como são apenas oito episódios de oito minutos cada, não vai doer nada. Comédia de situações australianas meio bizarra sobre uma família problemática que se ama no final das contas. Confesso que eu fiquei incomodado com os exageros no começo, mas o humor nonsense e politicamente incorreto me ganhou antes do final do primeiro episódio. Mais uma série difícil de encontrar, só que essa não é para todo mundo. Série espanhola da Netflix sobre três alunos pobres que ganham bolsas para um colégio de elite e o primeiro episódio termina com um assassinato. A minha expectativa era que fosse uma espécie de malhação espanhola, e não é. É bem melhor do que isso, com direção, produção e atuações muito melhores. Mas não se empolgue, não deixa de ser a típica série adolescente clichê zenta. Kazuda Kishono, um jovem piloto da resistência, é encarregado de uma missão secreta para investigar a Primeira Ordem, uma ameaça crescente na galáxia. A Disney está explorando Star Wars de todas as maneiras, e essa animação infantil juvenil consegue ser um pouco melhor do que eu estava esperando. Mas não se empolgue, o texto é fraco e bobinho, só serve mesmo para quem é muito fã de Star Wars e não quer perder nada que seja canônico. Um jovem jogador de futebol americano de uma escola da periferia de Los Angeles é convidado para jogar por uma escola de Beverly Hills, e dois mundos diferentes entram em conflito. Série adolescente genérica sobre os problemas de gente rica, medíocre e cheia de clichês. Triângulo amoroso entre o cara pobre, a menina rica e o cara rico do mal. Tem. Traição? Tem. Inveja? Ou se tem. Segredos que podem mudar a vida dos personagens? Claro. Uma antologia de histórias sobre acontecimentos mundiais que separam oito famílias que acreditam serem descendentes da família real russa. Série que marca o retorno de Matthew Weiner, o criador de uma das melhores séries de todos os tempos, Mad Men, para a televisão. Bom, ele recebeu um caminhão de dinheiro da Amazon Prime Video para produzir esse seu novo trabalho, e entregou a pior e mais chata série do ano passado. Não passe nem perto. Cinco garotas adolescentes precisam lidar com os problemas que surgem depois de fazerem um jogo sobrenatural que contava a data da morte de cada uma delas. Série adolescente ruim, que poderia ser cancelada na primeira temporada, mas parece que encontrou seu público entre meninas adolescentes que gostam de histórias de terror, e garantiu uma segunda temporada. A única curiosidade mesmo é a série ter a atriz mais bochechuda da televisão americana. No mais, fuja. Série que conta a formação dos Titãs, uma equipe de jovens super-heróis liderada por Dick Grayson, que antes era conhecido como Robin, o garoto prodígio, ajudante do Batman, e que mudou seu nome para Asa Noturna. Os dois primeiros episódios, dirigidos por Brad Anderson, são bem interessantes, parece até que receberam um pouco mais de cuidado da DC para não parecer produção da CW. Ainda assim é série para fanboy, diverte, mas não chega muito longe, precisa comer muito arroz e feijão para chegar aos pés de Demolidor, da Netflix. Drama leve que acompanha a vida de uma lésbica que, depois de terminar seu relacionamento de anos com a namorada, passa a experimentar relacionamentos com homens. O ritmo é meio devagar, mas a história é interessante, apesar de inconsistente. Imagina que poderia funcionar muito melhor se fosse um filme para o cinema. Uma super secreta instalação de defesa australiana, controlada pelos Estados Unidos, passa a ter problemas depois que eles desconfiam existir um traidor entre eles. Uma boa série australiana com espionagem e terrorismo. O ritmo é interessante, mas com o tempo a gente percebe que não tem nenhuma novidade na história. Mas é simpática, e a curiosidade é que Pine Gap tenta emular a fotografia de Mr. Robot. Quatro amigas deixam tudo para trás e pegam a estrada para assistir ao último show de Little Wayne, do outro lado dos Estados Unidos. Série simpática, com a cara dos jovens do século XXI, que incomoda pelos motivos certos. O melhor é que a série tem apenas três episódios de dez minutos. Dá para ver rapidinho. Mas é difícil de encontrar. Max é um garoto de onze anos que se identifica como garota e quer viver como Maxine e que tenta fazer com que os pais voltem a se relacionar depois de uma breve separação. Uma história interessante sobre o drama de uma família com um filho que sofre com a identidade de gênero. O problema é que a série perde tempo demais com o relacionamento dos pais mais até do que o drama de Maxine. Minissérie sobre pessoas de uma família que carregam um peso nas costas por conta das memórias de uma casa antiga em que eles moravam e que precisam lidar com a perda recente de um dos seus membros. Uma das melhores séries de terror de 2018 vale muito dar uma olhada, principalmente pelo cuidado que o diretor Mike Flanagan teve com a produção. Tem vídeo exclusivo aqui no canal, é só clicar no link que apareceu aqui em cima e assistir. Série que acompanha a vida de três irmãs após a trágica morte da mãe e elas descobrem que são poderosas bruxas. Remake da série dos anos 90 com roteiros que parecem copiados de Supernatural e com efeitos especiais bem ruins. Apesar disso, consegue ser melhor do que a original, e tem um público aí que vai curtir. Uma mulher decide inventar um acampamento para comemorar o 44º aniversário do marido. O problema é que ela é controladora e obsessiva, sem contar que os convidados a deixam ainda mais maluca. Um acampamento que você nunca gostaria de ir, com pessoas que você nunca gostaria de conhecer, fazendo coisas que te dão vergonha de assistir. Versão americana de uma série inglesa que não funciona em nenhum nível, uma das piores séries da HBO que eu já vi na vida. O canal ABC decidiu, 22 anos depois, trazer Rosiane, uma série de sucesso dos anos 90, de volta. O problema é que a atriz principal fez com a Grebbles nas redes sociais e os caras tiveram que demiti-la, e sem saber o que fazer com os outros atores, decidiram matar a personagem principal e continuar a série com outro nome com o resto do elenco. A primeira ideia de trazer a série Rosiane de volta já era ruim. Continuar The Conners sem a atriz principal não ajudou em nada. O enredo é sobre uma família de classe média que tenta criar seus oito filhos nos anos 70. É uma série simpática até, mas poderia ser bem melhor, são tantos personagens que a história parece não seguir nenhum deles. Quer ver uma série familiar cheia de meninos realmente engraçada? Procura Malcom in the Middle. Um grupo de crianças encara uma série de acontecimentos durante uma Comic Con que acontece no último final de semana antes deles irem para o colegial. Série simpática, parece série dos anos 90, com nada assim muito diferente. Crianças vão curtir, adultos vão se entediar e no final das contas tem coisa melhor pra ver por aí. Uma garotinha com deficiência mental precisa aprender a viver no mundo real enquanto seus pais sofrem com os acontecimentos. Mesmo com David Tennant no elenco, eu tentei, mas não consegui curtir. No final das contas eu acho que a série até atinge o seu objetivo, que é mostrar como pais e mães podem ficar incomodados com filhos deficientes. Uma série complexa sobre Reza, um britânico descendente de paquistaneses que se vê coagido por um agente da inteligência para aquele trabalho disfarçado na caça de um terrorista. Uma boa série de espionagem que explora as ações e os efeitos do que fazemos na vida das outras pessoas. Apesar de alguns clichês, a série é inteligente e pode ser capaz de segurar a sua atenção. Dusty Kraters é um asilo que flutua pelo espaço sabe-se lá como, com um monte de personagens estranhos e rabugentos que estão sob os cuidados de um médico do mal. Uma série de animação do Facebook em que nada faz muito sentido, com cara de animação do Adult Swim. Curtinha, dá pra ver de graça no Facebook, a curiosidade aqui é descobrir quais foram as drogas que os criadores da série usaram. Série que acompanha John Nolan, um homem de 40 anos que em busca de uma segunda chance decide se mudar para Los Angeles para se tornar policial. O enredo é baseado em uma história verdadeira, mas a série é procedural com o crime da semana enquanto o personagem principal precisa lidar com os problemas da idade e da aceitação pelos companheiros. Não é ruim, mas também não é digna de indicação. John Dever é um guerrilheiro colombiano que sai da selva depois de aceitar um acordo de paz e agora precisa se reinserir na sociedade enquanto enfrenta fantasmas do passado. A Netflix agora acha que, depois do sucesso de Narcos, todas as séries e filmes de ação da América Latina tem que se passar na Colômbia, Operação Fronteira está aí para não me deixar mentir. O problema é que Distrito Selvagem é bem ruinzinho. Durante os anos 90, no Rio de Janeiro, Evandro sonha em se tornar um empresário, mas acaba entrando no mundo do crime e acaba por se tornar chefe de um império do crime. Enquanto isso, Morello, um policial federal com um comportamento autodestrutivo, vê em Evandro um objetivo para sua vida. Impuros é a melhor série brasileira de 2018, um cidade de deuses dos pobres, com tropa de elite no desconto, mas que vale dar uma olhada. Essa é aquela série que define o trabalho que eu tenho para fazer para trazer bom conteúdo para os rabugentos. Série polonesa da HBO europeia, que não está disponível na HBO brasileira, pelo menos até o lançamento desse vídeo não estava, falada em polonês e que eu precisei me virar anos 30 para conseguir, minissérie em oito episódios sobre a vida de um organizado traficante de cocaína que vê sua vida afundar no caos depois que é obrigada a fazer certas escolhas inesperadas. Uma série foda que merece ser vista quando chegar na HBO brasileira. Sally vive uma vida suburbana com seu namorado David, mas ela entra em crise na noite em que ele a pede em casamento e acaba se envolvendo com Emma, uma cantora e poeta meio vida louca. Todos os personagens da série são meio confusos, mas o humor por trás de David, em vez de me agradar, me fez pegar um certo ranço. Não curti, não indico. Uma nova geração de séries sobrenaturais. Vampiros, lobisomens e bruxas precisam estudar juntos enquanto tentam controlar seus piores impulsos. Spin-off de The Vampire Diaries, que provavelmente vai encontrar o seu público. No meu caso, eu não tenho muita paciência para assistir a Vampiros e Lobisomens de Beverly Hills, dando altos amassos sob a luz do luar. Não é pra mim. Baseado em uma história em quadrinhos, o mundo sombrio de Sabrina é sobre uma garota que acaba de completar 16 anos e precisa escolher entre o mundo das bruxas ou o mundo dos humanos e seus amigos. Séries adolescentes com seres sobrenaturais estão por todo lado. Só nesse mês, eu acho que eu falei de meia dúzia. Pelo menos o mundo sombrio de Sabrina se destaca pela atriz principal acima da média, mas continua não sendo pra mim. Drama de espionagem que acompanha Charlie, uma jovem atriz que em 1979 é recrutada como espiã pela agência de inteligência israelense e recebe a missão de encontrar e matar um terrorista palestino. Minissérie baseada em um romance com o mesmo título de John le Carré, acima da média, com um ritmo muito bom e momentos que seguram a atenção de quem assiste. A direção é do ótimo Sean Wook Park, de Old Boy, é impecável e oferece ao espectador um produto acima da média, a melhor série deste mês. Assista! Britânico descendente de indianos é o dono de um pub que recebeu de herança de seu pai, mas no fundo ele não curte nem um pouco esse papel. Comédia britânica com um tom suave, até gentil, mas que sofre bastante pra realmente ser engraçada. Eu não consegui entrar na história, talvez seja um humor modernoso e seco demais pra mim, sei lá. Série sobre um policial e a sua equipe que precisam investigar uma série de ataques brutais a homens que foram considerados pedófilos, mas que nunca foram condenados por isso. É meio confuso e desordenado, nada parece estar no lugar certo, parece mais um experimento e, nessa ótica, até que não é ruim. Mas o seu tempo é precioso demais pra experimentos. PULLE Contos de fadas clássicos acontecem na cidade de Nova York moderna e tudo se transforma em uma história épica e subversiva de amor, perda, ganância, vingança e assassinato. Uma confusão tão grande de personagens e situações que fica difícil dizer se realmente alguma coisa funciona nessa série. Não perca o seu tempo. Uma antologia com histórias de terror baseadas em superstições e mitos de seis países asiáticos. Indonésia, Japão, Coreia, Malásia, Singapura e Tailândia. É bom ver um produto asiático de terror produzido pela HBO e as histórias são bem boas. Mesmo quando os episódios que tem uma hora se perdem na narrativa e nos efeitos especiais toscos, ainda assim as histórias conseguem segurar a atenção de quem assiste. Vale dar uma olhada. Ei, membros do Clube dos Rabugentos. O YouTube tem um chat direto pra vocês conversarem comigo, mas eu preciso que vocês entrem nesse chat e vejam as mensagens que eu mando pra vocês dentro dessa comunidade. Vale lembrar que existe um grupo exclusivo pros membros no WhatsApp e se você não faz parte dele é só me mandar uma mensagem direta no YouTube. Mas só vale pra membros, hein?